Olá, eu sou Paulo Santos, cirurgião dentista e coordenador estadual de saúde bucal em Pernambuco. Queria contar para você que a boca revela muitos segredos sobre sua saúde. Sendo assim, visite o dentista para que ele avalie sua situação e lhe oriente naquilo que for necessário. Reserve um tempo para cuidar do seu sorriso com uma boa higiene da boca após cada refeição, de forma delicada e bem detalhada, limpando cuidadosamente cada canto da boca, cada superfície dos dentes. E, inclusive, escovando a língua. Lembre-se de beber água várias vezes durante o dia, como alimentos saudáveis, evitando o excesso de açúcar. Faça alguma atividade física, tipo caminhada, dança, convide amigos para isso e, principalmente, evite fumar. Estas ações de autocuidado vão iluminar o seu interior e o seu coração. Deixe essa luz sair em um sorriso. Sorria. Ilumine seu rosto com alegria, iluminando o mundo ao redor. Valorize seu sorriso e sua saúde bucal. A vida vale muito e merece atenção. Se houver pressa, que seja para ser feliz. Seu dia é hoje. Faça a diferença. Faça a diferença. Faça a diferença. Faça a shotgun.